Olá amigos e amigas do site mais uma vez estou apresentando para vocês um vídeo tutorial com dicas para o ArcGIS a dica que eu quero trazer hoje para vocês tem relação com o gerenciamento de cores durante a construção do seu mapa temático você tem um mapa temático para construir e precisa entender como você pode utilizar o padrão de cores RGB para realizar uma clonagem de cores como funciona como você sabe o RGB é um padrão de cores processado no computador qualquer cor no computador ela pode ser representada por um padrão de cores RGB que significa vermelho verde azul e como e de que forma isso pode auxiliar no meu trabalho do dia a dia no ArcMap por exemplo eu vou ilustrar aqui para você o mapa de uso e ocupação do solo que está disponível no serviço online e o meu objetivo é realizar o download desse mapa de uso e ocupação do solo e em seguida utilizar o padrão de cores RGB para representação temática e não primeiro vamos ao download dos dados e este é o site que eu estou utilizando neste tutorial são dados de domínio público e os dados foram produzidos pela empresa veracel celulose então nós estamos realizando o download do uso e ocupação do solo para o ano de 2013 então aqui no site basta clicar em área de influência da veracel biofísico uso e cobertura 2013 e aqui você tem opção para identificar os metadados e para realizar o download dos dados então este é o mapa de uso e ocupação do solo que é do meu interesse e onde que isso se encaixa nessa padronização RGB bom em primeiro lugar eu preciso realizar o download desses dados e adicionar esses dados no ArcMap estou aqui com o ArcMap aberto e aqui o shapefile que eu já realizei o download posso arrastar para o projeto da ArcMap então esta é a minha dúvida as cores que o servidor utilizou para representar para esse mapa aqui você pode perceber pela legenda eu quero aplicar essa mesma representação de cor nesta feição como posso fazer isso? eu posso fazer isso pela padronização RGB com um pequeno auxílio de um programinha gráfico pode ser o Adobe Photoshop ou o GIMP a minha preferência é pelo GIMP porque é um software de código aberto ou seja, você pode ter acesso em qualquer lugar sem a necessidade de realizar uma aquisição de uma licença portanto o GIMP é bem mais prático para fazer essa atividade daí o que eu vou precisar dessa legenda preciso dessa legenda aqui e posso obter essa legenda com a captura de tela eu faço captura no browser com essa extensão para o Chrome você está vendo o nome aí então basta eu capturar a página inteira bom, agora eu vou realizar a captura da página inteira com esse meu aplicativo para capturar a tela do navegador ele vai realizar a captura da página inteira e permite aqui algumas edições onde eu posso fazer alguma alteração ou alguma anotação vou clicar em Done para terminar e aqui nesse ícone realizar o download da minha captura então posso salvar mesmo na área de trabalho, não tem problema com a minha captura pronta eu posso visualizar ali a imagem essa é a imagem capturada e nessa imagem eu tenho aqui a legenda e essa legenda obedece ao padrão de cores RGB meu objetivo agora é abrir essa legenda no GIMP e realizar essas capturas das cores então você precisa do GIMP que é o programa gráfico e arrastar essas cores para o programa aqui o GIMP possui a ferramenta chamada ferramenta de seleção de cores que é essa ferramenta aqui use a tecla mais ou positivo do teclado direito para visualizar aqui na escala melhor teclado direito mais ou menos aproximar ou afastar a visualização então essa aqui é a imagem e com essa ferramenta eu posso clicar sobre a cor desejada e entender qual é o padrão de cores RGB para essa cor peraí que foi mal aqui RGB antigua não deixa eu ver aqui RGB esse padrão de cores aqui então você pode clicar sobre qualquer cor e entender o padrão de cores RGB vermelho, verde, azul por exemplo agricultura vamos começar aqui a captura por agricultura área degradada deixa eu apagar isso aqui não tem nada a ver agricultura área degradada e área urbana então clique em cima da cor padrão RGB 255, 255, 0 vai formar o amarelo então é só anotar aqui 255, 255, 0 próximo tema área degradada cancela na imagem clica sobre a cor e clica sobre a paleta para entender qual o padrão RGB 200, 209, 128 próximo tema área urbana clica sobre a cor e entende aqui o padrão RGB 255, 168, 192 então essa é a metodologia para você clonar um padrão de cores de uma legenda e aplicar isso no SIG agora olhando aqui para o ArchMap qual é o padrão de cores que eu devo aplicar para ter essa mesma representação da feição que estava no site o padrão é simples você vai abrir a tabela de atributos e entender qual é a coluna ou o campo que contém a classe desejada então tem aqui várias classes floresta pastagem área degradada então a coluna classe 13 contém o atributo que eu quero representar através de uma simbologia categorizada posso fazer isso nas propriedades da camada vetorial categoria simbologia clico na categoria que vai fazer uma representação temática para mim é o estilo categorizado com base na coluna classe 13 desmarco essa cor padrão aqui adiciono todos os valores em seguida eu procuro uma rampa RGB posso selecionar aqui todas as cores botão direito propriedade para os símbolos selecionados selecionar aqui uma cor qualquer e agora e agora devo aqui aplicar o padrão RGB para a clara classe aqui ele coloca esse crash 13 mas você pode renomear e apagar esse rótulo aqui pronto foi embora agricultura qual é o padrão RGB? restaura a janela do arquimap e aplica a cor que você anotou qual é o padrão para a agricultura? 255 255 0 mais cores padrão RGB 255 255 0 amarelo 23 205 desmantemente 255 n tonalidade para as áreas urbanas então se você seguir esse padrão de representação de cor rgb você pode reproduzir a legenda de qualquer mapa às vezes você viu um mapa na internet viu um padrão de cores considerou aquele padrão de cores adequado para o seu projeto você quer fazer aquela a reprodução daquela cor isso é simples quando você obedece esse padrão aqui rgb com o aplicativo gráfico é mais fácil como você viu basta clonar a cor e depois anotar o valor você pode também por exemplo se você tiver um nível alto de proatividade você pode criar uma coluna na tabela de atributos da feição e guardar a representação rgb para cada tema obviamente esse esse dado aqui está fragmentado vamos considerar que fosse uma uma tabela dissolvida ou seja através da dissolução pela pela coluna classe classe 13 eu teria somente as oito classes 12 classes 12 classes e para cada classe um padrão rgb bom agora basta aplicar esse padrão para todas as cores que eu vou mostrar logo em seguida uma das vantagens do gimp é utilizar um arquivo pdf que contém um mapa um trabalho final um acabamento o mapa já finalizado e realizar leitura desse pdf para clonagem das cores então você pode também por exemplo aqui eu submeti uma imagem você pode simplesmente fazer um print do de um pdf aberto clonar as cores rgb que o efeito será o mesmo aqui a pastagem próxima a cor queimada é o vermelho sem mistura 255 00 e mais cores 255 00 e o sistema viário 255 127 127 e assim eu tenho aqui a representação de cor idêntica ao que estava lá no website então lá no site como você viu tô com ele aqui aberto ainda essa representação de cores aqui ela foi reproduzida no sistema sig porque eu trabalho com o padrão de cores rgb trabalhando com padrão de cores rgb você pode clonar qualquer cor na tela e reproduzir de um mapa para outro essa aqui é a minha representação eu defini esse estilo de categoria através de classes e reproduzir na feição que realizei o download do site e reproduzir na feição que realizei o download do site é uma padronização então na primeira vez que você faz existe todo esse trabalho de você usar uma ferramenta um aplicativo gráfico para copiar aquele padrão rgb e depois anotar o padrão para cada cor e aplicar no sig bom meu conselho você pode como como já determinei uma sugestão bem interessante gravar essa informação na tabela de atributos porque caso venha outra pessoa utilizar esse dado ela sabe que o padrão que ela deve seguir de cores é este este é o padrão rgb para representação desse projeto então ai quais quais serão as cores utilizados para representar cada classe nesse projeto esse padrão aqui determinado aqui no caso é o padrão da veracel então só seguir o padrão dele tinha um padrão de cores só seguir só seguir o padrão dele sem questionar nada e para finalizar quando eu faço essa representação de cor estilo categorizado com base no atributo class 13 enfim seguindo o padrão rgb eu tenho que salvar como arquivo de estilo de camada porque se eu não salvar esse arquivo de estilo de camada eu vou perder essa configuração toda vez que o dado for removido do projeto save as layer file aponto para a pasta onde está esse shapefile e determino ali que seja salvo também processos padrão rgb veracel shape salvo aqui com o mesmo nome da camada ele já seta aqui para mim já configura aqui para mim então posso remover tranquilamente a feição do meu projeto e arrastá-la novamente para o arquimap como você viu se eu arrastar aqui do catalog somente a feição de polígono ele vem sem representação de cor então devo arrastar o arquivo de estilo para conseguir de fato representar de acordo com as cores do cliente as cores adequadas para o projeto outra forma de realizar essa tarefa é arrastar obviamente a camada vetorial sem representação de simbologia acessar as propriedades na categoria simbolo de importar o estilo de simbologia você pode importar a partir de um arquivo leia clica na pasta vá até o diretório onde encontra-se o arquivo lyr de representação de simbologia ok define o campo ou coluna que contém a classe e ele vai restaurar o padrão de cores para o trabalho o importante desse dessa atividade que a gente realizou é que você venha conhecer o padrão de cores rgb quando você conhece esse padrão de cores vermelho e verde azul para representação de cor em qualquer atividade na tela ou seja no computador e não a gente não está considerando aqui a impressão somente a tela você pode reproduzir qualquer cor para o seu mapa temático para o seu projeto de geotecnologia está certo essa foi mais uma dica para o arquigis do site processamento digital meu nome é jorge santos um grande abraço e até o próximo vídeo não esqueça de realizar sua inscrição no nosso canal no youtube não esqueça de deixar o vídeo